A memória social para o turismo é extremamente importante porque ela justamente resgata o patrimônio cultural de uma cidade. E no contexto da cidade de Manaus, a história da memória social enquanto patrimônio cultural está diretamente relacionada à questão do patrimônio natural, já que a cidade de Manaus é uma cidade que se consolidou sobre as águas. Então nessa área do Parque Jefferson Pérez, atual Parque Senador Jefferson Pérez existia uma ocupação por parte de populações menos favorecidas que residiam em palafitas, que são habitações típicas da região amazônica para que pudessem lidar com a sazonalidade das águas do Rio Negro. Justamente nós estamos aqui nessa área do Parque Senador Jefferson Pérez e a área da Foz do Igarapé de Manaus. Então com a cheia do Rio Negro, essa era a primeira área a ser invadida, a sofrer um processo de alagamentos. Então com a remoção dessas famílias, foi possível oferecer em termos de habitação uma melhor qualidade de vida e disponibilizar de alguma forma, na perspectiva do planejamento urbanístico idealizado para a cidade, um espaço de uso coletivo enquanto espaço público de lazer para a população como um todo.